Elas são muito importantes para o rosto harmônico, né? Dizem que cabelo, a moldura do rosto é sempre o discordo, eu acho que é a sobrancelha. Elas podem nos deixar com expressão mais triste, mais dura, né? Então, a boa notícia é que dá pra conquistar as sobrancelhas perfeitas com a mãozinha da maquiagem. E quando o assunto é maquiagem, já sabe, né? Deixa com a Dailas. E a nossa dica de hoje é sobre sobrancelha. Isso mesmo, a pedido de uma telespectadora que nos acompanha toda semana, hoje viemos com essa dica de sobrancelha. Uma sobrancelha bem rápida e fácil e esfumada. Então, vamos embora. E para começar, vamos usar o quarteto de sobrancelha da Dailas. Vamos começar com um gelzinho. Essa é uma pastinha fixadora que a gente passa em toda a sobrancelha pra ajudar na fixação. E pra quem tem a pele muito oleosa, ela vai ajudar pra não ficar saindo no decorrer do dia. A fixação vai ser muito maior. Então, eu vou fazer a misturinha aqui das duas cores. E vou começar com a parte de baixo. Traçando a linha reta aqui na sobrancelha dela. Sempre seguindo o modelo do pelinho mesmo. Não precisa mudar o desenho, nada. E agora, pra fazer o recorte da sobrancelha, a gente vai usar a base de alta cobertura da Dailas. Essa é a outra, número 4. É um tom a menos do que ela usa. Porque a base dela é a número 6, a bege médio. Então, a gente vai usar a número 4, que é um tonzinho abaixo. Pra dar aquela sensação de sobrancelha mais arqueada. O contorno da sobrancelha, ou o recorte da sobrancelha, serve pra isso. Pra dar aquela sensação de sobrancelha mais erguida. A sobrancelha mais desenhada. E quando a gente passa em todo o comprimento dela, também vai tirando os pelinhos que estão crescendo e já forma o formato da sobrancelha. Já pega o desenho todinho da sobrancelha. E agora, com o iluminador do quarteto, esse aqui de cima mais clarinho, e o pincel língua de gato, eu venho aqui e dou uma iluminada abaixo da sobrancelha. Bem rentezinho. Cuidado pra não encostar na sobrancelha, pra não dar a sensação de que a sobrancelha está falhada. Dá uma leve iluminada. E feito isso, está finalizada a nossa sobrancelha. E pra você que está nos assistindo, gostou e quer comprar os nossos produtos, a Dailo se encontra nas lojas mais conceituadas de João Pessoa. Hoje estamos aqui na Rede Farma da Avenida Nego. Que linda! E é justamente o kit da Dailos que eu vou te dar agora, porque o Papai Noel está solto aqui com você. No primeiro bloco, a gente já sorteou um presente. A nossa querida Ivone, telespectadora lá do bairro do Valentino, já levou. Agora, mais uma telespectadora ou telespectador, vai levar pra casa. Ilza já está na linha? Alô, Ilza, boa tarde! Boa tarde, Fernão! Oi, Ilza, que alegre você!